A viagem começa em um mapa, ou vários. Saídas às 6 horas da manhã para evitar o tráfego. Consumo do gímen na estrada, um pouco acima de 12 km por litro. Quando vamos para esses lados, sempre paramos no grau de resende para o café da manhã. Achamos ideal rodar uns 500 km por dia para não cansar muito, mas nessa rota faltam cidades interessantes. Fomos direto até Curitiba no primeiro dia e de lá para Florianópolis no segundo. Apartamento alugado pelo Airbnb. Bem localizado no Campeste, tudo novo e limpo. Centro da Cidade Fizemos um passeio com Floripa Baibas para ter uma visão geral da cidade. Catedral Metropolitana Praça 15 de Novembro Figueira Centenária, que é uma atração turística da cidade Monumento aos Mortos na Guerra do Paraguai Palácio Cruz e Souza, sede do Museu Histórico de Santa Catarina Arquitetura e decoração extraordinárias Lei no mestre do Paraguai Figueira Centenária Arquitetura e alcaldia Arquitetura e Paraguai Figueira Centenária Médica Fui na cela Figueira Cede A CIDADE NO BRASIL Centro de Cultura Popular Catarinense com uma feira de artesanato da região. Mercado Público de Florianópolis. Restaurantes, bares, peixarias e lojas de alimentos. Esse é o Box 32, o restaurante mais famoso da área. Tem que comer no 32, fecha as três. A CIDADE NO BRASIL Ao lado, ainda tem o camelódromo municipal. Praia do Campeche, que foi a mais bonita que conhecemos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sede do Projeto Tamar em Florianópolis. Praia do Campeche, que é a CIDADE NO BRASIL Praia da Joaquina. Mirante Ponto de Vista Mirante Ponto de Vista Santo Antônio de Lisboa, bairro Assoriano. Um dos locais mais interessantes da cidade. Igreja Nossa Senhora das Necessidades. O tempo foi a mais bonita que conhecemos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música